o pessoal seja bem vindo ao canal conceito digital eu estou aqui na google play né e na google play que que eu acabei me deparando com a google play aqui um aplicativo já pronto preparado da bitcoin for you aqui você vai ter o teu controle do próprio aplicativo você vai ter o controle das pessoas que estão entrando os bitcoins que já foram depositados para você para a entrada aqui as carteiras onde vão ser depositado o 0.002 né olha o projeto ele já está pronto né gente é um projeto pronto já então você vai poder controlar tudo isso dentro do teu celular tá certo então você pode vir no google play pode clicar em instalar e no caso meu celular ele já está é vinculado ao ao google né então automaticamente ele vai abaixar direto do meu celular vamos instalar e vamos instalar e vamos instalar e vamos instalar através da clara deu aqui um ok eu já vou recebendo meu celular eu vou instalar meu celular e vou controlar toda toda a rede através aqui do celular tá certo então ficou um vídeo aqui tutorial para quem quer acompanhar todo o crescimento da bitcoin foi através do celular então fica aí a dica tá google play do canal conceito digital link para cadastro vai estar aí abaixo vai estar com 100% do suporte 24 por 7 né semana inteira aí é trabalhando e dando suporte para quem quer aprender e entrar no projeto bilionário da bitcoin foi tá certo um abraço sucesso e nos seus investimentos e agradecer a todos que têm assistido e acompanhado aí os nossos vídeos no canal valeu